E aí galera, salve, salve na ação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui pra coletiva de Bruno Pacheco, já tá tudo no esquema lá, Priscila Moreira, com auxílio dele, Marcos Matheus, nosso assessor executivo aqui do Razão Tricolor e também um dos CEOs, né, do Bora Leão. Valeu MM, valeu Pri, daqui a pouquinho a gente começa e muito interessante essa coletiva pessoal do Bruno Pacheco, porque é um jogador que chega com uma expectativa muito boa, né, o Fortaleza supre a saída do Capixaba com um jogador já ambientado à cidade, ambientado ao clima, um jogador que entende e conhece a realidade do futebol cearense e também um jogador que conhece o próprio Fortaleza de tanto já ter atuado contra. Então, é uma contratação que tem tudo pra dar certo, o Fortaleza também não para por aí na lateral esquerda, o Fortaleza robustece o seu elenco pra enfrentar grandes desafios na temporada e o Bruno Pacheco já treina no Fortaleza, já está por lá, já está ambientado, inclusive foi muito bem recebido pelo grupo de jogadores. Então, tô curioso até pra ele contar mais alguns bastidores sobre essa mudança, sobre essa expectativa, é pra ele ter esse primeiro encontro com a torcida, né, esse encontro que ele terá hoje aqui na coletiva daqui a pouquinho. Fortaleza muito próximo também de anunciar o lateral Lucas Esteves, também lateral esquerdo, inclusive um conselheiro do Palmeiras, me mandou aqui algumas informações detalhadas, mandou um áudio e já coloquei um vídeo pra daqui a pouquinho também divulgar, né, mas primeiro vamos focar aqui na coletiva do Bruno Pacheco, mas Lucas Esteves virá aí, né, em questão de tempo, né, isso já foi publicizado, então não tem problema que nós falemos, até porque no próprio comentário do conselheiro do Palmeiras, em que ele me enviou ontem, ele já fala como uma contratação acertada, mas o detalhe é que Lucas Esteves, ele tem contrato com o Colorado até o final do ano, então Lucas Esteves só pode ser anunciado no dia primeiro, eu já digo logo isso, pra acalmarem os corações, diretoria trabalhando forte, você imagina, Bruno Pacheco ali como lateral esquerdo que chega pronto, Lucas Esteves, um garoto promissor, ofensivo, uma característica um pouco diferente do Bruno Pacheco, mas dois excelentes laterais, na direita o nosso ídolo Tinga e além do Tinga, Dudu, mais um garoto super promissor, que na verdade já é uma realidade, mas que tem muito a evoluir aí o Dudu, então o Fortaleza trabalha muito forte no mercado, parabéns aí, nossos aplausos à direção do Fortaleza, que vem qualificando de maneira muito efetiva o seu elenco, tá? Vou deixar a imagem aqui da nossa querida Priscila Moreira, que já está... Oi, me escutam? Opa, escutamos, ó, ela está de escutado, pessoal, está de rua. Tô, agora tô, só pra desejar um bom dia aí à galera que está entrando, bom dia pro Yuri, já estamos aqui no PC, ontem tivemos a coletiva com o Pikachu, hoje estaremos com o Bruno Pacheco e todos os dias eu acho que vai ter uma novidade por aqui, hoje a gente já teve anúncio, né, do Christian Bernardi e acho que a gente terá um ano novo muito feliz e em paz, no sentido de que a gente sabe que o Fortaleza está muito organizado pra essa temporada de 2023, que por aqui já começou, então aqui nós já não estamos mais em 2022, já estamos em 2023, rumo às preparações pro dia 14, iniciar aí esse campeonato cearense e seguir com os nossos compromissos anuais. Então, vão chegando aí, mandem o link dessa live pra todo mundo, que daqui a uns 5, 10 minutinhos já foi anunciado que o Bruno vai estar aqui na companhia do Alex Santiago, nosso diretor de futebol e vice-presidente e de papelinho. Então, vamos aguardar. Você já tomou o seu café com o nosso estrago? Eu, infelizmente, ainda não tive esse privilégio, estou aguardando uma cápsula chegar na minha casa. Dica cultural, o Nespresso está com cápsula especial, um café colombiano, arado, excelente, maravilhoso. Aquela nota de framboesa ao final, sutil, você que tem compulsão por doce. Eu, eu mesmo. Toma doce exagerado, não. Tome aquele café. Mas tu acha que vai saciar a vantagem? Olha, vai saciar, engana o seu estômago e vai te dar um metabolismo ainda mais acelerado pros seus objetivos fitness. Pra ficar tão rápida quanto o Bruno Pacheco, é isso mesmo? Aí não dá. Aí, meu amigo, aí pode inventar a framboesa, viu? Pode inventar. Dá não, Pri. Yuri, o que é que você achou do anúncio do Christian Bernard? Olha, pois é, ia falar sobre isso agora. É muito oportuno. É um meio campista que tem capacidade de marcação e é um meio campista que tem capacidade de organização, meio campista técnico, é um meio campista, de certo modo, clodoaldolizado. Como assim, clodoaldolizado? O homem tem um fascínio por gol de cobertura, né? Você viu já os vídeos aí? O homem tem categoria de gol de cobertura. E me lembrou um pouco ali os tempos áureos de clodô. Mas, brincadeira à parte, é um meio campista técnico, é um meio campista que tem um bom passe, é um meio campista que consegue dar sequência às jogadas, mas que recompõe bem também. Eu vejo o Christian Bernard, com toda a franqueza, como uma certa mistura entre o Matheus Vargas e o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima tem um passe qualificado, né? Mas ele não recompõe muito. O Vargas recompõe muito, marca bem, faz o perde e pressiona, mas ele demorava muito naquele passe final. Ele segurava muito a bola e não tinha tanta precisão nesses passes. O Bernard, ele é um cara que recompõe, mas é um cara que tem um passe muito qualificado. O Gabriel, lá do Futuro, parceiro nosso aqui, ele fez um vídeo muito bom. Depois, ao final, eu vou até colocar o vídeo aqui, em que ele faz a análise de todas as características. É um meio campista que pode cair tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo e até mesmo centralizado. É um meio campista que dá uma versatilidade ao modelo e ao desenho tático de Juan Pablo Voivo. Então, me agrada o nome e, além de me agradar, eu acho que o mais importante, pessoal, é a gente ter a consciência, assim, da confiança no processo, né? Jogador no Fortaleza não é contratado à toa. Você acha que o Fortaleza contratou à toa? Você acha que o estudo do CIFEC, o estudo do presidente, da direção de futebol, a chancela do Voivoda, você acha que isso é à toa? Não é. Esse Christian Bernardi, ele é uma espécie de um Felipe lá do Colom. O cara jogou durante quase seis temporadas. Isso mostra que é um jovem valoroso, porque ele estava em um clube em ascensão. O Colom, algumas pessoas até dizem, ah, esse Colom aí é um time sem expressão nenhuma. O Colom é um clube em ascensão, é um clube organizado. E o Christian Bernardi era uma espécie de termômetro do time, né? Era um cara que ditava o jogo por ali, né? Passando aqui, agora com seu abdômen em dia aí, acho que é o Vinícius Palheta aí, não sei, depois você confirma aí pra gente quem foi que veio mostrar o abdômen às câmeras. Se for um abraço pra ele aí, querido Vinícius Palheta. Mas, enfim, o Christian Bernardi é uma espécie de um termômetro da equipe do Colom. É um jogador que dita aquele ritmo, né? Que distribui as jogadas e eu acho que falta esse jogador. Um jogador que tem a capacidade de distribuição, mas um jogador que também recompõe, tá? Então, acho importante isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ó. Ramon Rodrigues, bom dia, Razão. Nosso membro aqui do Razão Tricolor. O Rondinelli Araújo. E o que você acha do jogador Wesley Braga que está treinando no Leão? Pois é, o jogador está treinando no Fortaleza aí, né? O jogador está em observação e, assim, às vezes algumas pessoas já colocam Nossa, mas esse aí era a contratação bombástica. Não, pessoal, né? O jogador está treinando, está em observação. E, enfim, a gente tem que aguardar. Não adianta a gente tentar... Não adianta a gente tentar, assim, digamos que já dizer que essa é a contratação. Não é a contratação do atacante, efetivamente, que o Fortaleza estava buscando, tá? O Adriano Saboia dizendo aí que o Bernard é habilidoso, mas muito lento. Olha, Saboia, se você olhar lá, eu assisti alguns trechos de partidas, tá? Além dos vídeos lá do Gabriel. Ele pode não ser um jogador de extrema velocidade. Ele não é um velocista, né? Não é um jogador para jogar como velocista. Mas ele é um jogador que recompõe, é um jogador que marca, assim, também. E isso é importante para Juan Pablo Voivoda, tá? Eu não diria que o Christian Bernard é um jogador lento, não. Ele não é um velocista. Mas entre ser lento e ser um velocista, né? Existe um meio termo. Mas, enfim, respeita aí a sua opinião, tá? Não respeita a sua maneira de falar, né? Falando besteira, não sei o quê. Esse tipo de comentário não é bem-vindo por aqui, assim, de maneira agressiva. A gente é da paz, sabe? A gente não é da agressividade, não. Então, irmão, fica à vontade aí. Mas não é a nossa vibe, não, tá bom? O Flávio Show, a grande Flávio Show, membro aqui do Razão Tricolor. Muito educado, né? A gente gosta dos nossos membros educados. Cadê a Chave Pix para apoiar o Razão Tricolor? Cara, a Chave Pix, a gente mandou fazer o banner, viu, Flávio? Muita gente pede. A Pri pediu para a Julie fazer o banner. Acho que na live de noite. De noite vai rolar, viu, gente? A Chave Pix, porque eu já tinha pedido para o Yuri umas 80 vezes, mas eu tive a resposta ontem à noite. Aí vai dar certo o banner para a gente fazer. Que fanfarra, viu, rapaz? Eu já passei essa Chave Pix para ela aí 200 vezes. Mas aí... Agora, parabéns. Parabéns a quem estava na live ontem que conseguiu convencer a mulher da importância da Chave Pix. O Flávio perguntou ontem. O Flávio, né? Valeu, Flávio. Obrigado. Já é membro aqui. E a Chave Pix ajuda, facilita, né? Hoje em dia realmente é uma facilitação muito grande. O Jorge Evaldo e o Yuri, toda a comissão técnica do Fortaleza é argentina. Você acha que se o Christian Bernard não prestasse, eles não saberiam? É claro que o indício de acerto, é claro que a possibilidade de dar resultado é muito grande, Jorge Evaldo. O Voivoda conhece bem o futebol argentino, né? O Alex conhece bem o futebol argentino. O Cifec trabalha bem o monitoramento de jogadores também do mercado argentino. Não é à toa, não é assim, ai, vou pegar essa peça aqui de qualquer maneira. Não, o cara está há seis anos no Colom, quase seis anos no Colom. E assim, tendo boas participações, sendo reconhecido como jogador essencial. É aquela coisa, sabe? O Felipe é um jogador que você pode falar de algum fator extra-campo, de alguma coisa assim. Mas todo treinador que chegava no Fortaleza, o Felipe era titular. E isso acontecia com o Christian Bernard também. É à toa? Não pode ser à toa. Qualidade tem, talento tem. E eu confio muito que o Voivoda vai saber achar o melhor posicionamento. E talvez até mais de um tipo de posicionamento, mais de uma função a ser executada pelo Christian Bernard. Daniel Ribeiro, a diferença dele para o Vargas é que ele faz gol. O Vargas falhava muito na área. Pois é, um jogador que tem uma precisão maior. Que tem uma melhor capacidade ali de conclusão. Um jogador que pisa mais na área, um jogador que bate bem na bola. Isso é importante. Eu acho que tem tudo para dar certo aí. Sobre mais um meia, muita gente perguntando. Olha, é possível que o Fortaleza venha a contratar mais um atacante, mais um meia atacante, mais um jogador que agregue, que possa jogar ali pelo meio. Mas não é uma obrigatoriedade. Pode acontecer, pode não acontecer. Veja, vamos aqui fazer o raio-x. O Fortaleza tem já na posição do gol. Para mim está bem satisfatório. A gente tem o Poli, o Fernando Miguel que inicia a temporada como titular. Tem o Kennedy e o goleiro que vai chegar aí no dia primeiro, que todo mundo já sabe. Mas como ainda não chegou, a gente deixa assim no aberto. Aí a gente tem na lateral direita, Tinga e Dudu. A gente tem na zaga, Benevenuto, Brits, Tite, Sebadius, Abraão e o Fortaleza busca mais um zagueiro pelo lado esquerdo. O zagueiro canhoto, na verdade. Na lateral esquerda, o Fortaleza tem o Bruno Pacheco, que daqui a pouquinho está com a gente. Daqui a pouquinho vai chegar aí. Bruno Pacheco e o Lucas Esteves aí, prestes a ser anunciado. Tem também essa questão, assim como o João Ricardo tem a questão relacionada ao fim do contrato dele no clube atual. O Fortaleza trabalha de maneira muito ética, então o Fortaleza não vai anunciar Lucas Esteves antes do dia primeiro de janeiro. Na cabeça de área, o Fortaleza manteve todos os volantes que atuam com frequência. O Fortaleza manteve ali o Sacha, Caio Alexandre renovou, Zé Wellison, Hércules, Ronald. Então, o Fortaleza manteve todos os volantes que acabam participando durante a temporada de maneira efetiva. E aí o Fortaleza tem o Christian Bernardi na posição de meio campo, tem o Lucas Crispim também para uma posição de meia, caindo às vezes um pouco mais por um lado, ou até jogando como um ala esquerdo quando o Voivoda quiser variar para o 3-5-2. Então, enfim, tem nesse momento o Lucas Crispim e o Christian Bernardi para a posição de meio campo. Pode vir a ter mais algum reforço aí na posição de meia atacante ou não, né? Até porque também é importante relembrar que algumas vezes o Hércules pode jogar um pouco mais adiantado, né? E o Fortaleza pode jogar naquele 4-3-3, pode jogar até em 4-2-4, 4-2-1-3. Até o Galhardo pode, eventualmente, que o Fortaleza também trabalha com a possibilidade de mais um atacante, né? Então, o próprio Galhardo pode, eventualmente, jogar em alguma partida como meia. Eu gosto do TG91 como falso 9, todo mundo sabe, né? Eu acho que a posição que ele pode mais render, e eu falo isso porque eu já joguei com o cara, né? Pô, eu fiz tabela com o cara. Que momento incrível, senhores. Eu não canso de falar isso porque jogar com um cara que você admira, jogar com um artilheiro do campeonato, nossa, que sensação. E ele é muito foda, velho. A capacidade de raciocínio dele é uma coisa impressionante. Ele brinca. Ele brinca de jogar futebol na brincadeira e, no sério, ele destrói. Então, enfim, eu gosto do Thiago Galhardo ali como falso 9, mas, eventualmente, ele pode ajudar ali na posição de ligação de elo, porque ele tem muita qualidade para isso, tem muita inteligência também para isso, né? E aí, na peça de ataque, a gente tem, além do Thiago Galhardo... Yuri, licença. Yuri? Pode falar. Só um minuto. Me diz aqui se a minha imagem está travando, porque deu uma leve caída no Wi-Fi aqui, está todo mundo testando de novo. Está me ouvindo bem? Está uma leve travadinha, sim. Tem uma leve travadinha mesmo. Passa a mão de novo. É... Tem uma leve travadinha. Eu vou sair e entrar de novo, então, porque caiu para todo mundo aqui, está todo mundo voltando, viu? Espera aí. Tranquilo. Olha, e o Daniel Ribeiro fala aqui uma coisa, sabe? Sobre uma possível parceria aí entre Christian Bernardi e Silvio Romero, né? Tem encaixe. Tem encaixe de modelo de jogo ali. Dá um jogo legal, sim, né? A gente pode vir a ter algumas oportunidades, essa parceria aí, sim. Deixa eu ver aqui, porque mais é o que a galera está falando. Mas deixa eu fechar, né? Estava falando aqui sobre o elenco. Deixa eu fechar a questão do elenco. Vamos só testar Priscila Moreira. Está ouvindo, Yuri. Olha, Pris, sua imagem... Opa! Quando você passa a mão, a mão, ela passa... Eu não sei se é o coração de quem está aqui assistindo, né? Minha filha na coletiva. Mas quando você passa a mão, é como se ela viesse vagarosamente, sabe? Passa de novo a mão aí, Piri. Opa! Ela está testando aí. Foi geral aí também, se até o BL caiu lá, então é normal, é normal. Cuida, M&M, cuida, M&M. Seguinte, galera, vamos fechar aí. Tiago Galhardo na peça de ataque, como um falso 9 prioritariamente. Depois de Tiago Galhardo, a gente tem ali o Silvio Romero. Eventualmente podem jogar juntos, né? Mas pensando de uma forma ideal, o Tiago Galhardo, o Silvio Romero. Você tem pela esquerda o Pedro Rocha. Você tem, de repente, pela direita o Pikachu e o Romarinho. Na esquerda, além do Pedro Rocha, tem o Moisés. Então, pô, olha só, cara. Olha só as nossas... Olha só as nossas peças de ataques. E pode chegar mais... Oi, oi, oi. Atacante ou meio atacante? Oi, 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 chamou, falou, chamou, falou. E aí? E aí, tá, o coração tá devagarzinho ainda também. Tá, caiu aqui a... Ó, mas teu áudio tá bom. Teu áudio tá bom. Tá, então peraí. Peraí, peraí. Tô operando, tô operando. Ó, o MM vai passar aqui na frente, né? Vai lá, MM. E aí? Ó, o MM deu uma congelada. O homem é gelado. Agora, de qualquer forma, Pri, o áudio sai, viu? De qualquer maneira, o áudio sai. Certo. Então tá, tá todo mundo passando por essa... É, nunca foi fácil o comportamento, né? Não vai ser na coletiva. Embora tenha gente, né? É uma situação muito mais difícil, né? Tem gente em situação muito mais difícil. Nossa dificuldade é planejar a ida ao mal-domado. Puta, Bel Leste. Rapaz, Eric, na verdade, na verdade a Priscila usa, a Priscila e todos, né? Usam o Wi-Fi lá da sala de imprensa, mas aconteceu alguma coisinha, mas tá dando pra ouvir o som, né? Então isso é o que mais importa. É o mais essencial. Contratação pesada é isso, né? Contratação pesada é isso, Daniel. Aí dificulta aqui até a internet. Tinha um comentário aqui que eu queria ler. Eu esperava... Eu esperava as mil pessoas que estão assistindo a... Chegando a situação da imprensa... Ó, o meu amigo tá dizendo que esperava as mil pessoas. O áudio tá tão bom que eu tô escutando o M&M falar aí na live dos outros. E o Alávio do Alávio. Eles esperavam as mil pessoas. Eu vou desligar aqui o microfone. Não, mas fica tranquilo. É bom que a gente vai escutando aí as antenas e fulforas. É que ele também tá testando. Bastidores, bastidores, bastidores. Mas é o seguinte. O Eli dizendo aqui, ó. Também vejo uma dupla com o Galhardo. Ambos têm muita visão de jogo, sim. Cara, o Galhardo fez dupla diária com o Romero no jogo contra o Fluminense, né? E o Fortaleza foi muito bem. Não fosse o décimo segundo jogador do Fluminense naquela partida, Fortaleza teria se classificado na Copa 10 do Brasil. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Olha, era sobre o Otero. Era sobre o Otero que eu queria falar. Mas já tá vindo aí o homem. Vai receber o mando. Deu queda de energia? Tem uma queda de energia. E o Wi-Fi tá decidido. Assim. Vai ter que ser assim. Tem uma queda de energia. Espero que não tenha sido uma bolada no treino, viu? No poste. De iluminação. João Vitor. E o e a maioria quer saber do Otero. Cara, o Otero é um jogador que assim, é um jogador de grupo, é um jogador que chegou super empolgado, um jogador que deu sangue, né? Mas ele não teve muita minutagem. Na partida que ele jogou como titular, o Fortaleza não rendeu tão bem. Então eu não vejo... E não é um jogador barato, né? É um cara sensacional, super alto astral e tudo. Mas acho que nessa passagem dele do Fortaleza, embora tenha ocorrido gol super importante contra o Goianiense, golaço, mas não houve uma participação tão efetiva. Então é muito incerta a permanência do Otero. Na verdade, a pendência eu acho que é a não permanência. Bom dia, Thaís. Tá ok aí, Uli, o áudio? O áudio tá... Só a imagem que congela um pouco, mas o áudio tá perfeito. Mas tá ouvindo a Thaís? Tô ouvindo. Oi, oi, oi. Aqui, oi, oi. Aqui, aqui. Som, som, oi, oi. Então pronto, vai ter que ser assim, porque uma parte da... É o L, som, som, som. Oi, oi, som, som. Oi, oi, som, Zé Welson, som. Testado, Thaís. Ok, né? Ok, ok. Imagem ok? Imagem ok, cabelinho ok. Flávio, não tem como que eu fazer isso agora, ele já tá chegando. E ela já reiniciou uma vez, viu, Flávio? Já reiniciou uma vez aí, não... Não deu tão certo assim. Mas o importante é que dá pra ouvir. E a gente vai repercutindo aqui, ao vivo, a coletiva de Bruno Pacheco, que encontrou o lugar certo na capital, o lugar certo no comando, o lugar certo em Fortaleza. Isso aí, meu garoto. Seja bem-vindo. Marcelo Perdigão, aqui, ó. Marcelo Perdigão. Dá seis contratações, quatro de ótimo nível. João Ricardo, Dudu, Bruno Pacheco e Pikachu. Duas incógnitas. Lucas Esteves e Christian Bernardi. É, mas o Esteves, viu, Perdigão? Você vai ver aí um comentário que eu peguei de uma pessoa que vive muito Palmeiras. Você vai ver um comentário super positivo desse cara, sobre o Lucas Esteves. E o Christian Bernardi, um jogador que tem uma experiência, uma maturação internacional. Opa, chamou, falou. O pessoal tá tentando ajeitar, porque ele tá tudo como sem transmissão aqui. Aí, o pessoal foi tentar ajeitar. Ó, melhorou, viu, a Thais aí. Eu acho que ela tá... Thais, dá um tchauzinho só pra ver se tá travando. Tá travando? Ei, perfeito. Tá perfeito agora, ó. Ah, show. Então, entrou no meu 4G, beleza. Mas o Ata ainda não voltou, não. Mas aí, não começou ainda, só pra avisar pro pessoal que tá esperando. Porque aconteceu uma queda de energia no clube. E o pessoal tá tentando ajeitar o Wi-Fi, porque prejudicou aqui a transmissão de todo mundo. Entendi. É, a Thais tá perfeita aí. Ó, tô vendo ela balançar a cadeira, balançar a cabeça. Leve levantamento de pálpebra. Agora a mão sobre o lado superior. Então pronto, então pronto. Voltou, voltou. Voltou, galera. Voltou. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Ei, esse voltou, será que é uma pegadinha aqui? Será que é algum jogador voltando? É isso, será que isso é um marketing, hein? Ah, caiu, voltou. Quem que saiu e chegou de novo? Não, galera, é brincadeira, viu? Tem, não começa a delirar, não. Começa a delirar, não. Mas, ó, eu vou daqui a pouquinho, terminou a live, eu vou compartilhar. Vou até tentar colocar depois, depois da coletiva aqui, um vídeo do Lucas Esteves e de um dirigente. Um conselheiro do Palmeiras falando sobre isso. Põe aí, Yuri, em tela cheia, por favor. Bora, 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 bora. Tela... Voltou? Voltou. Ok, voltou. Na Fortaleza, na Fortaleza. Pronto, arrumaram. O pessoal da Enel tá aqui, de verdade, gente, tá ali fora. Boa. 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 Então, manda o link dessa live pra todo mundo, que eles já estão chegando, porque a Enel já ajeitou aqui nosso problema. Manda, é claro, é claro. Nosso diretor administrativo, a mulher dele é chefe máxima lá na Enel, viu? Vamos já começar aí a coletiva do Bruno Pacheco. Muito importante esse primeiro contato dele com a torcida Tricolor. Pronto, chegaram, chegaram. Bora, bora, bora. Bom dia. Tá dando paixete, chegou, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oi? Oi? O pessoal da Enel me colocou aqui, aí? Se já é alguém, quem... Falclórico, papelinho, esse é falclórico, viu? Pessoal, o Marcelo Paes tá trabalhando, viu? Deixou-me trabalhar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação do lado da Escreve do Bruno, da Chico, do nome do Felipe, do Dr. Valerda. Vamos ao protocolo de apresentação. Primeiro, o Aless fala, depois, para a palavra do senhor de Patrícia, depois, com breve, a palavra do Bruno, depois, dentro, para as fotos. E, para a finalidade, a gente faz a coletiva de apresentação. Então, vamos iniciar... Então, vamos iniciar a apresentação do Dr. Valerda. Bom dia a todos. Obrigado, Thaís. Eu gostaria de cumprimentar a imprensa presente, que cada vez mais está na área aqui com o livro, um pouco de vez, né? Sempre adaptar o nosso portadeiro, aumentar o sérgio papelinho, o plano, e falar um pouco sobre essa contrarnação do Bruno, aqui de Porta Mesa, um atleta que, há algum tempo, era admirado no grupo, pelo seu desempenho profissional, pela sua postura pessoal. E o senhor Boerbota sempre falava muito bem, quando jogava contra o campeonato brasileiro, o campeonato cearense, o Copa do Nordeste. E Bruno, hoje, pode aqui, a gente pode ter a felicidade de apresentar o Bruno aqui no Fortaleza. Ele teve várias passagens consistentes, né? No futebol brasileiro, por grandes clubes. Bruno está sendo recebido, assim, com todo o carinho, pelos funcionários, pela comissão técnica, desde o primeiro dia que esteve aqui, né? Por parte da diretoria do clube também, que sempre buscou dar todo o apoio a ele, desde a primeira vez que eu falei com o Bruno, eu tive, assim, a confirmação daquela convicção de que eu tinha, né? De que o Bruno é realmente o atleta com o perfil que o Fortaleza busca. Eu acho que, pelo pouco tempo aqui que ele já esteve aqui com o nosso grupo, ele já sentiu, né? Que é realmente uma característica mesmo identitária do Fortaleza, ter atletas com postura profissional, de muita entrega em campo, de muito respeito, né? De manter os valores que o clube tem, né? Isso pra gente importa muito. Então, Bruno, saiba que você é um atleta que era muito querido no clube, está chegando agora pra ser muito bem recepcionado por todos. Aqui é a sua nova casa. Que você seja muito feliz aqui. Nós temos grandes objetivos pra poder lutar, né? Com muita humildade, com muito pé no chão, com muito trabalho em 2023. E eu não tenho a menor dúvida de que você é uma peça fundamental pra que a gente consiga grandes vitórias e, se Deus quiser, sonhar com grandes campanhas no ano de 2023. Seja muito bem-vindo ao Fortaleza e que a sua história aqui seja longa. Tenho certeza que vai ser por quem você é. Então, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui. O Alex, sou muito feliz nas palavras dele aqui sobre o Bruno, entendeu? É um atleta exemplar. Por isso que está aqui o Fortaleza tem postura realmente de atleta, respeitoso com os adversários. porque no futebol quando você ganha é a hora que você está a vazar, né? E alguns não sabem esse limite. Ele sempre tem essa postura respeitosa com o Fortaleza e a gente sempre tem o desejo de ter o Bruno aqui com a gente. É uma posição dificílima no mercado do futebol sem botar um lateral esquerdo de contabilidade. Nem a seleção brasileira tem, entendeu? Pode ser que eu quiser. Então, pode ser ver como é difícil essa posição de lateral no futebol brasileiro. Então, quando surgiu essa chance de o Bruno vir para cá, eu e o Alex brigamos muito, né? O Voivoda, o presidente, todo mundo tem esse carinho e esse respeito por ele. E a gente está muito feliz de ter ele aqui no grupo. É um profissional sensacional. Se deu bem aqui, está feliz. Isso é o que importa. O que importa agora é ele estar com essa alegria dentro do campo e consiga nos fazer grandes jogos aqui no Fortaleza para a gente que tem um ano de 2023 com tanto sucesso como foi em 2022 ou até melhor. A gente sempre fala que o Alex sempre fala que a meta nossa para o ano seguinte é sempre ser melhor do que o ano anterior. Então, nós vamos buscar esse 2023 esse 2023 são os resultados melhor do que foram em 2023. Em 2022, nós sofremos muito no Campeonato Brasileiro. Com a privação, nós passamos aqui durante um certo tempo. Mas, graças a Deus, por a qualidade do nosso comando técnico, da comissão técnica, dos atletas, nós conseguimos terminar o ano dando uma grande alegria para o nosso torcedor. E o Bruno, eu tenho certeza que encara mais ou menos esse perfil que nós queremos de atleta para a temporada de 2023. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, né? Bom dia. Cara, sou um cara que eu sou grato, né? Grato por tudo. Quando eu tive realmente a primeira conversa com vocês, a gente definiu tudo muito rápido. Primeiramente, tinha saído em algumas páginas que eu tinha rejeitado, né? O Fortaleza. Eu sou um cara muito profissional. Sempre fui. Sempre respeitei. Fiquei três anos jogando contra o Fortaleza. Hoje eu tenho a felicidade de estar podendo vestir essa camisa. Isso demonstra o respeito que eu sempre tive com o Fortaleza, com os profissionais. E isso leva para a minha vida, né? Onde você é bem acolhido. Onde te querem bem. Querem contar com o seu trabalho. Isso é importante. Já existiu interesse há um tempo atrás. uns anos atrás. Uns anos atrás, sempre teve esse interesse. Quando a proposta foi colocada na mesa, quando a gente teve aquele bate-papo ainda por vídeo, a situação foi definida muito rápido. Foi dois dias de definição. Então, assim, só para deixar bem claro que algumas coisas precisam ser pontuadas. Eu não gosto muito de conversinhas assim fora da curva. Eu sou um cara muito centrado naquilo que eu falo. Em momento nenhum eu dei um... dei fala que tinha rejeitado o clube. Pelo contrário. Papelinho conheceu o Edson já há um bom tempo. Perguntava de mim. Não só agora, há muito tempo atrás. Então... Então, não é de hoje, né? Então, quando você... Seu trabalho é valorizado, você é bem acolhido. Tanto a parte, a diretoria, a parte de todos os profissionais, todos os staff que têm esse projeto de acolhimento, de família, sou um cara que presta muita família. Então, desde já, agradeço a todos vocês. E pode ter certeza que eu estou aqui para ajudar e ser ajudado. Eu não estou chegando aqui com status de maior que ninguém para passar por cima de ninguém. Vocês já me conhecem, né? A gente está jogando um pouco contra, mas aos poucos vocês vão me conhecendo até o Pacheco. O pessoal da imprensa já me conhece já há um pouquinho. Sabe que eu sou um cara humilde, um cara trabalhador. Então, estou aqui para ajudar. Para ajudar, estou feliz. já estou me sentindo em casa, né? E pode contar comigo que eu vou dar o meu máximo para a gente fazer um ano de 2023 aí espetacular. Ok, agora vamos para a parte das fotos que o Bruno recebe a camisa. pode virar a camisa. Bruna, pode virar a camisa. Bruna, pode virar a camisa. O Bruno, não é apenas um ano de novo, mas também é um sócio-forcedor que eu vou nos derrubar. Vamos ver o que eu vou fazer. E a camisa é um pouco de uma camisa. É um pouco mais de um ano de novo. a camisa é um pouco mais mas, em que a camisa é um pouco mais E aí, o Bruno, é um pouco mais Então, o Bruno, é um ano de novo. e o desenho. Obrigado. Obrigado. Você viu a camisa, já? Já, já. Pessoal, vamos fazer só mais algumas fotos com o Bruno. Vocês três. Isso, pode fazer o L. Ok. No final, a gente faz a sozinha do Bruno sozinha. Agora nós vamos iniciar a entrevista coletiva. A gente vai fazer 15 minutinhos, tá bom? Vamos iniciar a entrevista coletiva do Bruno Pacheco. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo a Portaleza. Bom dia, Papelinha, Alex. Queria te perguntar, você está aqui, se representando na segunda-feira. É um período ainda muito curto de tempo que você passou aqui no PC. Mas eu queria que você pontuasse algumas diferenças que você já sentiu de ambiente mesmo daqui do seu antigo clube, que a gente sabe que é o maior rival aqui do Portaleza. Eu queria que você pontuasse mais ou menos o que você sentiu de diferente nesse ambiente mesmo do dia a dia do clube. Bom dia. Só deixar bem claro assim, eu vou responder sempre do fundo do meu coração, tá? E tomar cuidado do que eu vou falar aqui para não gerar um... Só deixar muito claro que o importante para a gente é isso. É que o atleta, independentemente de ter vindo do Ceará, que é o rival do Fortaleza, ele está aqui absolutamente livre de qualquer tipo de pauta, ele fala o que ele quiser, do fundo do coração, que é o que nos importa. Nós contratamos o profissional Bruno Pacheco, independentemente da identidade dele, tudo que o Bruno construiu ao longo da carreira dele é importante, então todas as perguntas que forem feitas nesse sentido, sem problema nenhum sobre questionamentos acerca do Ceará, sem problema nenhum. Obrigado. Assim, aqui como lá, sempre muito bem recebido, né? Então, assim, não tenho reclamado do clube também do Ceará. Foram três anos também que sorri, né? Chorei. Quando eu estou defendendo um clube, vocês podem esperar isso de mim aqui agora também, eu me entrego de coração. Então agora eu defendo as cores do Fortaleza, um ambiente que, como eu disse, desde a primeira conversa que eu tive com o pessoal da diretoria, ambiente família, ambiente acolhedor, né? Deixaram muito bem à vontade. Se eu quisesse trazer meus familiares para estar aqui na apresentação, eu poderia ficar bem à vontade, quanto é que ele já citou o nome do meu filho aqui. Então, assim, eu sou um cara muito familiar, né? Vou decidir permanecer aqui pelo projeto, né? Projeto do Fortaleza. Eu gosto da cidade porque eu quero estar aqui, né? Então, tive uma conversa séria com meus familiares, que era importante também. Então, assim, o ambiente aqui, como eu fui muito bem recebido lá no Ceará, aqui também eu já fui muito bem recebido. Então, dá para perceber que os jogadores têm aquela descontração, têm aquele acolhimento. E aqui, como eles mesmos dissem, ninguém é maior que ninguém. Aqui é um objetivo só, que é o Fortaleza crescer cada vez mais. Bom dia a todos. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Fortaleza saiu na frente nessa temporada porque manteve quase todas as posições, seus titulares de quase todas as posições, exceto o lateral esquerdo. Capixaba foi uma peça fundamental para os objetivos do Fortaleza em 2022. A torcida abraçou realmente o atleta, que, infelizmente, teve que sair. E aí você chega, né, como substituto do Capixaba. Como você recebe essa responsabilidade? Até agora, só foi anunciado para a lateral esquerda o seu nome, né? Então, assim, como você abraça essa oportunidade e essa responsabilidade de saber que já chega para possivelmente ser titulado nessa posição que o Voivoda tanto necessita? Acho que é uma responsabilidade boa, né? Estar vestindo a camisa do Fortaleza e ter essa responsabilidade que eu quero também, como carreira, de estar crescendo e o clube tem essa possibilidade também, tem essa fala de crescer, né? Fazer melhor do que o ano anterior. Então, isso é importante. Responsabilidade boa, né? Tive uma conversa com o professor Voivoda também, no primeiro dia, na verdade, semana passada, né? Ele veio mais cedo, né? Para começar os trabalhos aí, se organizar, e me chamou na sala dele. Quer contar comigo, né? Isso foi muito importante também para a minha decisão de estar aqui hoje. Então, uma responsabilidade muito boa, né? E, como eu falei, eu quero ajudar e também quero ser ajudado. Poder crescer junto com tudo. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo ao Fortaleza, todos os senhores. Bom dia. Cara, falando um pouco de sentimento, eu vi que você está um pouco emocionado, digamos assim, mas como o Bruno se sente de estar... de estar vestindo a camisa do maior rival e hoje está no Fortaleza. É um sentimento que você carrega com alegria, é um sentimento que você carrega com responsabilidade. mas, falando um pouco mais de você, o que você está sentindo no coração? Sinceramente, estou feliz. Estou feliz porque fui profissional, muito profissional durante três anos com o Ceará. É claro que foi uma saída que muitos não esperavam, mas eu tenho uma carreira, começava um ponto de projeto, então, como eu falei, o projeto que apresentou aqui me agradou, fui bem encolhido e, assim, cara, eu estou feliz. Essa questão de ser emocionado, como eu falei, todas as perguntas que eu vou responder aqui vai ser no meu coração. Poucos de vocês vão me conhecer cada vez mais, então, assim, eu estou feliz, eu estou focado aqui agora, como eu disse, sou grato por tudo que eu já passei, mas agora eu defendo as coisas do Fortaleza. Então, meu foco é no Fortaleza, respeito, o Ceará, da mesma maneira e, como eu respeito, qualquer instituição do futebol brasileiro. Oi, oi, boa tarde, Bruno, tá tudo bem? Boa tarde. falam ainda do sentimento, né, mas, o livro 3 é um ano que promete que o Fortaleza cinco competições, já começou a pré-temporada intensa, você vem de uma temporada muito intensa de outro dia, como é que está as inspirações do gol pessoalmente e também profissionalmente, né, uma empresa que está no tempo de campeonato, também que deve poder seguir na Copa do Nordeste, com o Libertadores, vai ser uma grande competição do clube, como é que está o coração de saber que vai ter tanta competição que você vai estar acostumado, jogou muito nesse campeonato? Uma responsabilidade boa, né, a gente é cobrado por aquilo que a gente pode corresponder, né, o clube vai ser cobrado por aquilo que mostrou durante os anos anteriores, e cada vez a gente vai querer crescer mais, tanto o clube como eu, jogador, que agora a gente é uma coisa só, né, nós vamos buscar crescer, buscar chegar nas competições com humildade, com trabalho, né, sem passar por cima de ninguém, e é uma responsabilidade muito boa, que a gente tem grandes chances, né, que a gente vai buscar gols maiores aí nas competições. Bom dia, Bruno, Anderson Azevedo do Futebol Eze, o papel ele revelou e o Boivoda também já tentou trazer você em oportunidades anteriores, não conseguiram, agora você chega para a Jatomia do Fortaleza, como é que você enxerga esse seu interesse do Bruno Pacheco? Não só de agora, porque muito dia que o Ceará caiu, não tem condição de manter um jogador livre de Série A, questão salarial, tudo o Fortaleza vai aproveitar e pega. Não foi de agora que vieram buscar você para jogar no Fortaleza. Casou a oportunidade, mas como é que você der a valorização do seu futebol tendo sido um destaque de uma equipe que foi rebaixada no mundo? Cara, eu valorizo muito essa parte que o pessoal está sempre querendo, onde surgiu o interesse real mesmo que a gente começou a conversar. Teve a proposta na mesa, teve esse olho no olho, teve esse bate-papo, teve esse acolhimento. Então, eu valorizo, valorizo isso, não só como profissional, mas pessoal também. Então, fico feliz, onde você é um lugar onde você está sendo valorizado como profissional, como pessoa, como ser humano. O pessoal quer contar contigo com um projeto de crescimento. Todo jogador quer isso. Então, vestir uma camisa em um clube que está crescendo cada vez mais nacionalmente, internacionalmente, isso é muito importante. Então, fico feliz desse interesse. O Papelinho já vinha conversando com o Edson outras vezes. Cara, estou feliz, de verdade, estou feliz. Fiquei feliz com esse interesse. Quando a gente conversou, quando a gente olhou no olho, quando foi apresentado o projeto para mim, fiquei muito feliz. Foi muito rápida a minha decisão de aceitar a proposta. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Alex, Papelinho. Bruno, foram três anos jogando contra o Fortaleza e, até o momento, três dias de treino nessa pré-temporada. O que você pode falar dos jogadores do elenco? Alguns você, claro, já conhecia de ter jogado contra. Acredito que você já deve ter jogado com alguns deles, não tenho sua certeza. Mas, se você falasse um pouquinho do ambiente que você encontrou do elenco e com o Voivoda, como é que foram essas conversas iniciais até mesmo para essa questão de adaptação do Bruno Pacheco ao elenco do Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Cara, foi sim, foi muito bom, só tem elogios. Como eu disse nas perguntas anteriores, o pessoal da diretoria, que eles têm essa fala deles aqui, independente se é o porteiro até o presidente, são todos pensando num só do objetivo que é o Fortaleza que eles têm cada vez mais. Então, até brinquei com o pessoal ali, o pessoal brincando comigo, que a gente jogou várias vezes contra, que agora é um favor e o pessoal está me cobrando também, que antes eu meio que tentava disputar um pouquinho ali. Então, assim, são grandes jogadores, são grandes pessoas e fico feliz de estar podendo participar de um grupo tão bacana, de um grupo tão legal. Olha lá, a figura. Está vendo? Essa alegria, essa alegria, essa alegria que tem no dia a dia, só sorriso, todo mundo se respeita, que é o mais importante, mas o ambiente é muito leve, como falei, a primeira conversa que eu tive com o Bois Luda também foi muito boa, já fui cobrado. Já vi vídeo, já, então, mas, cara, só elogios, assim, espero que eu possa corresponder e o pessoal também possa ajudar a todos. Você falou um pouquinho, Bruno, em relação ao contato com o Bois Luda, sobre isso que eu quero saber. Como é que foi essa a sua primeira impressão, a sua primeira conversa com ele, um técnico que pediu a sua contratação e que muitos falam, hoje o Fortaleza vive o que vive muito graças ao Bois Luda. Claro, que é um trabalho feito dentro do campo, mas essa junção, comissão técnica, grupo de atletas, o Bois Luda é realmente tudo isso que o clube fala? Sim, os resultados mostram isso, né, cara? Na fase mais difícil que o clube teve no ano passado, né, manteve o treinador, né, porque sabia e acreditava no trabalho do professor. na primeira conversa com ele, ele deixou bem claro, ele, cara, é um cara assim, mano, ele é muito elétrico, tava conversando comigo do nada e tava lá no campo, lá no meio do campo, então, ele tava na cozinha, então, ele, bem elétrico, bem agitado, o pessoal fala, pacheco vai se acostumando que ele é desse jeito, mas, assim, é um cara que deixa bem claro, né, o Fortaleza são jogadores, claro, como todo o staff do clube, como todo mundo com o mesmo lado, ele tem essa valorização do atleta, do ambiente de trabalho, né, é um cara que, é, pouco tempo que eu tô trabalhando com ele, três dias, né, e a conversa que eu fiz com ele semana passada, que vai me cobrar bastante também, e eu deixei bem claro pra ele que eu também quero ser cobrado, pra poder tá evoluindo junto com a equipe. Bruno, você já teve outras oportunidades, jogando clássico, rei, tudo mais, você já teve contato com a torcida do Fortaleza, mas de uma maneira diferente, queria que você falasse um pouquinho agora, como é que tá a sua expectativa, pra encontrar a torcida do Fortaleza com o Caixão e o Otávio, vestindo agora, como jogador do Fortaleza. Eu espero que eles me recebam super bem, né? Eu espero que recebam, recebam super bem, como eu falei, são três anos, né, jogando contra o Fortaleza, e agora eu tenho a oportunidade, muito feliz, de tá podendo representar essas cores. Eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo além da festa que eles fazem na arquibancada, e se eu corresponder dentro de campo também, eu tenho certeza que eles vão me apoiar. Bruno, a gente tá ao vivo aqui no Boraleão, e pediram pra me, pra te perguntar, o que foi que fez você aceitar a proposta do Fortaleza? Claro que você tem mercado pra toda a Série A, mas o que foi que me fez você aceitar a proposta do Fortaleza? Eu acho que eu já comentei, né, foi o projeto, foi o acolhimento, foi a grandeza do clube também, de estar querendo chegar nas competições, né, como eu falei, eu valorizo muito essa questão, valorização do atleta, do ser humano, então, os jogadores que aqui são também, treinador que aqui são, enfim, a adaptação da cidade, que eu gosto de estar aqui, três anos morando aqui, a família tá adaptada, né, os filhos na escola, tudo isso conta, conta muito. Então, assim, eu sei que eu posso também ajudar o clube, né, então, eu sei da minha importância aqui dentro do clube, do elenco, então, tudo isso conta, né, só financeiramente não, eu sou um cara muito, muito humano, essa parte de acolhimento, valorização, eu prezo muito. Finalizando, entre o discurso do Bruno Pacheco, Bruno, muito obrigada, Alex, obrigada também. Obrigado. Obrigado. Fotos solo. Que cara bacana, viu? Esse cara vai dar certo demais. Vou terminar as fotos aí, que a gente vai repercutir aqui, comentar um pouquinho. Algumas coisas aqui... Que máxima essa entrevista com o Bruno Pacheco, né? Cara humilde, cara... Bruno, pode fazer o L aqui para a galera do Razão Tricolor, tá todo mundo te acompanhando ao vivo. Valeu. Que cara legal. Priscila, estão pedindo para você perguntar, nem que seja no off aí, se a Tonha já deu o suco, já deu um abraço nele, se já orientou o garoto. 6, remisa 06. Olha, repercussão muito positiva da apresentação do Bruno Pacheco, viu? Pronto, pessoal. Bruno, estão pedindo para você fazer umas ligações e dizer para a galera que vai estar chegando, que aqui é bem legal. vamos ver, vamos ver. Seja bem-vindo, seu lindo. Obrigado, lindo. E o Galhardo acabou de aparecer aqui na porta e falou, seja bem-vindo, seu lindo. Seja bem-vindo, seu lindo. Eu escutei. Figura. TG91. Galera, que bacana. Deixa eu me colocar, deixa eu inverter aqui agora. Que legal essa coletiva do Bruno Pacheco, viu? Tá passando aí, vai demorar. Tu foi o meu a gente dizer que pouco atrapalhando. Ele tá falando no off sobre a Tonha aí. Yuri, beijinhos. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, bom demais. Galera, seguinte, muito boa a coletiva do Bruno Pacheco para a gente sentir o jogador. É muito claro que a gente tá falando de um jogador focado, um jogador que tem compromisso, um jogador que tem seriedade, mas um jogador humilde, um jogador dedicado, um jogador que escuta. Cara, fiquei muito feliz. Tem várias passagens dele aqui que eu queria destacar, assim, rapidamente, mas o que o que me chama muita atenção é o semblante de felicidade. O cara tá tranquilo, o cara tá feliz de estar no Fortaleza, sabe? Claramente, ele tá alegre, motivado, querendo buscar mais e mais. E esse perfil dele casa muito com o Boivoda. Curioso que ele falou assim, né? Ah, o Boivoda já me chamou pra conversar e ele é muito elétrico, né? Ele me cobrou e eu disse que eu quero ser cobrado mesmo. Então, o cara chega com vontade de fazer mais e de crescer na carreira, como ele disse, que quer crescer na carreira, como ele falou, que queria não só continuar na cidade, mas o projeto de competições internacionais do Fortaleza. O Bruno Pacheco ainda é um jogador que quer ascender, que quer crescer mais e mais. Então, assim, com a qualidade, com a consistência que a gente sabe que ele tem e com esse semblante de alegria, de felicidade, de buscar mais, tendo sido bem recebido, essa intervenção do Galhardo aí na coletiva é muito massa. Mostra que, assim, o garoto tá ali acolhido, o garoto já tá ambientado, que o clima é muito positivo. Então, tem tudo pra dar muito certo. Assim como eu disse que a do Capixaba tinha tudo pra dar muito certo e a gente não tem como garantir nada em futebol, mas tem tudo pra dar muito certo. Já pegou a seis. Eu tô muito entusiasmado aí de que deve dar uma consistência muito grande àquela nossa linha de quatro com o Bruno Pacheco ali na esquerda. O sentimento dele é muito claro e evidente quando ele diz assim, quando é perguntado sobre o sentimento e ele fala assim, olha, sinceramente, eu tô feliz. de uma maneira bem natural, bem espontânea, sabe? Não é aquela coisa da boca pra fora. A gente que estuda um pouquinho de linguagem corporal, a gente sente quando o cara tá falando da boca pra fora. E a minha análise de linguagem corporal é que o cara falou com absoluta sinceridade. O cara só transmitiu de maneira muito simples, muito singela o sentimento dele de foco, de concentração, de alegria, de felicidade e de sentimento de crescimento dentro do Fortaleza. O cara quer crescer. Inclusive, eu gostei, quando perguntaram pra ele um tema delicado, eu gostei do respeito que ele mostrou. Ele foi jogador do Ceará, em momento nenhum ele soltou alguma piada, fez algum deboche, ele falou assim, só, eu estive lá, eu honrei, eu honrei a camisa, agora eu tô aqui no Fortaleza, gostei muito do projeto que foi apresentado, quero crescer e agora eu vou honrar com todas as forças as cores do Fortaleza. não precisa ficar de piadinha, de nada, gostei do profissionalismo do cara, sabe? Isso mostra foco, isso mostra que é um cara que chegou pra jogar bola, não chegou pra ficar só com brincadeirinha, não, então, muito massa esse foco, esse compromisso, repito, o ambiente, né, que ele já tá vivendo no Fortaleza, essa fala acolhedora do Tiago Galhardo é uma demonstração de que o cara tá muito bem acolhido dentro do Fortaleza, então, tem tudo pra dar muito certo, né? A Priscila perguntou sobre a responsabilidade dele substituir o Capixaba, ele falou que é uma boa responsabilidade, ou seja, ele realmente, ele quer contribuir em grande estilo, ele sabe do que o Capixaba fez, e ele falou, né, da conversa dele nesse momento ali com o Vôvida, que chamou ele na sala, que precisa muito dele, que quer contar com ele, então a coisa tá fechada pra gente ter aquela substituição, pra gente ter ali um grupo muito coeso pra essa temporada, sabe? Por fim, ele destacou também a conversa olho no olho, além de proposta, a conversa olho no olho, e uma coisa interessante, galera, uma coisa interessante é que ele disse claramente que não teve essa história de que primeiro rejeitou o Fortaleza, ó, vocês que me acompanham aqui, eu disse, galera, galera, não pega corda não, essa história de que rejeitou e tal, rejeitou, não teve isso, foi tudo muito rápido, era essa a informação que eu tinha, e em momento nenhum ele teve dúvida sobre jogar no Fortaleza, sobre encarar o projeto Fortaleza, o Bruno ficou, pelo contrário, muito convencido, ficou muito entusiasmado assim que teve o primeiro contato, então isso ele deixou bem claro que essa história de que ele primeiro rejeitou o Fortaleza, isso é fake, tá aí, é o que a gente chama de interpretação autêntica, ele mesmo disse a verdade, jogou aqui aberto e disse que em momento nenhum rejeitou o Fortaleza, elogiou o ambiente do Fortaleza, isso é muito importante, uma frase do Bruno me chamou a atenção, que ele disse assim, olha, aqui, cara, do porteiro até o presidente, todo mundo pensa o tempo todo em como fazer o melhor para o Fortaleza, em como crescer no Fortaleza, em como crescer para o Fortaleza, isso é muito legal, essa é a mentalidade vencedora que a gente tem no Fortaleza, e essa mentalidade vencedora, ela contamina positivamente, ela faz aquele efeito dominó positivo, sabe, aquela peça um empurrando a outra, e vem lá do porteiro, mais uma vez o Bruno mostra a sua humildade, mostra que trata bem os funcionários, confirmou aí nos bastidores que já recebeu o abraço caloroso da torrinha, é a vitamina da torrinha, então espera que o moço vai voar, eu acho que o Bruno no Fortaleza, ele vai atingir, se Deus quiser, essa é a minha expectativa, o ponto mais alto da carreira dele, porque a carreira do Bruno é uma carreira de consistência, é uma carreira consistente, sólida, é aquele jogador que não se lesiona, é aquele jogador compromissado, é aquele jogador que tem foco, mas eu acho que no Fortaleza, ele vai atingir o pico da curva ascendente dele, sabe, e sempre Bruno, sempre escutando o seu presidente Marcelo Paz, sempre querendo mais, nunca achando que chegou ao topo, eu tô feliz aqui com os comentários da galera, com os comentários da galera aqui sobre o Bruno, sabe, velho, galera aqui muito empolgada, viu, o pessoal sentiu esse ambiente, o pessoal sentiu o semblante de felicidade, de humildade, de foco, de compromisso do cara, e repito, esse perfil do Bruno, ele casa muito bem com o de Juan Pablo Voivoda, então tem tudo pra dar realmente muito certo, viu, tem tudo pra dar muito certo, é isso aí, né galera, é isso aí, é, falou da primeira conversa com o Voivoda, que ele cobra bastante, que ele pediu pra ser cobrado, que ele viu o clube crescer e quer crescer ainda mais com o clube, enfim, muito legal, muito positivo, né, gostei demais, Galhardo e Pacheco jogaram juntos, jogaram, Flávio, jogaram juntos, tem aí um entrosamento já de Galhardo e Bruno Pacheco, já jogaram juntos sim, viu, a Pri brincou ali no final, não sei se deu pra ouvir, disse assim, ei, pode ligar lá pros amigos aí, viu, alguns aí que possam vir ajudar, tal, dia primeiro, vocês já sabem, né pessoal, dia primeiro vai dar tudo certo, bom, o Galhardo jogou com o Pikachu no Vasco, jogou o Tibério, o Galhardo jogou com o Pikachu no Vasco, jogou no Vasco sim, e saiu bem das saias justas, perfeito, viu Marcos, perfeito, caramba, saiu muito bem ali das saias justas, mostrando respeito, a gente quer isso, a gente quer isso, a gente quer isso, falou da abacatada da Toninha que era boa, show de bola galera, gostei muito, espero que vocês também tenham gostado e tenham gostado e realmente a perspectiva é muito boa, ó, daqui a pouquinho eu vou sair, eu vou sair não, vou soltar lá no Instagram do Razão um vídeo sobre o Lucas Esteves, tá, um vídeo de uma pessoa influente lá do Palmeiras que me mandou aí informações precisas sobre o Lucas Esteves e aí pra fechar, porque a gente tá falando de lateral esquerda, você tem um Bruno Pacheco, que é um cara experiente, é um cara consistente, é um cara sólido, e é um cara que marca bem, apoia, mas marca muito bem e dá muita segurança na linha de quatro, você tem esse jogador ali equilibrado, esse jogador consistente, e com o Lucas Esteves, o Fortaleza tem o quê? Um atleta jovem, um atleta mais ofensivo, um atleta que tá em franco crescimento, um atleta que tem muito a evoluir, que já desponta, um atleta que já mostra muitas valências positivas, mas um atleta ofensivo e que pode contribuir muito, e pode até fazer dobradinha às vezes com o Bruno Pacheco, então eu acho que a gente, a gente pega, digamos ali, uma situação de Bruno Pacheco e Lucas Esteves, a gente guarnece muito bem o lado esquerdo, e daqui a pouquinho, vou colocar ali no Instagram, vou subir o vídeo de uns comentários, o Danilo, tá até aqui o Danilo, o Codoaldo, o Marcheco, o Lucas Esteves, a gente guarnece muito, e aí, tudo bem? O cara tava assistindo o Razão Tricolô, o cara do Razão tava assistindo o Razão, é isso aí, tem que dar exemplo dentro de casa, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai subir, o Danilo colocou o comentário que eu recebi desse conselheiro do Palmeiras, com imagens, com informações, com dados, e aí, galera, assim como a lateral direita tá muito bem robustecida, a gente fica com a esquerda muito bem robustecida, e daqui a pouquinho a gente vai colocar lá no Instagram, né, Daniel? Exatamente, só vim avisar que daqui a pouco sai vídeo do Cristian Bernardi, tá? Show de bola, importante, viu, cara? Entrei aqui só pra fazer, aí tu tava em live, eu vou entrar ali só pra fazer a proposta. Ah, entrou só pra fazer? Show de bola. Massa demais. Foi essa aí. Um cara que, inclusive, assim, tu viu aí o áudio do, tu ouviu o áudio do Marcelo Paz, né? Sim, sim. Perfeito. Pronto. É um áudio interessante pra colocar, e além daquelas outras, aquelas outras informações ali cirúrgicas que a gente tava trocando ideia. Exatamente. É isso aí, galera. Vamos aguardar, né? Tem o goleiro contratado pra ser anunciado, o lateral esquerdo que só pode ser anunciado dia primeiro também, tem a possibilidade de mais um meia atacante, meia barra atacante, né? E talvez até outro atacante, isso aí vai depender. Mas vamos aguardar. A coisa tá fechando, né, Daniel? Tá fechando, assim. O cerco tá fechando. Mantivemos todo o elenco e fizemos contratações aí pontuais, mais uma ou duas e eu acho que tá fechado. Tá fechado mesmo e amanhã sai aquele vídeo da emoção, viu? A gente tava comentando ali, sai aquele vídeo emocionado. A galera vai gostar desse vídeo aí. Esse vídeo aí de amanhã vai ser top. Esse é bom, esse é bom. Então, bora lá, né? Fechar aí, Danilão? É, só dizer pra todo mundo que daqui a pouco a gente vai soltar o vídeo do Christian Bernardi, né? A gente já tem um material dele aí no Razão, mas a gente vai dar uma aprofundada, vai trazer algumas coisas diferentes. E falando da negociação, falando do Paz e também à noite a gente tem um encontro, né? A nossa live de quarta-feira. Eu e o Cacá estaremos nela e a gente vai trazer também um pouco mais dessa repercussão e o que aconteceu no dia do Fortaleza. É isso aí. Ah, galera, esqueci. O zagueiro pela esquerda, o Fortaleza também busca mais um zagueiro canhoto, mas assim, sem desespero. É uma posição que seria pra Rubens de Seu Alenco, acho importante, né? Dar uma reforçada ali, mas sem desespero tem que ser cirúrgico, tem que ser pontual. Pra mim, assim, João Ricardo é cirúrgico, Bruno Pacheco é cirúrgico, Dudu é cirúrgico, o Christian Bernardi eu acho que é um jogador também cirúrgico pra posição, porque o Voivoda aprovou com muito entusiasmo a contratação, né? Assim como o Voivoda aprovou com muito entusiasmo e indicou com muito entusiasmo o Brits, o Voivoda tá aprovando com muito entusiasmo aí o Christian Bernardi. Então tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo, né? E vamos aguardar aí o desenrolar dos demais acontecimentos. Bora! Tchau, tchau. Largou. Meu amado tricolor Você é minha razão